Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, o dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Isso ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Amanda, Domitila Barros e Larissa. Confira como foi o discurso da Doshimit para a eliminação de Domitila Barros. Estamos de volta, já temos o resultado desse paredão, vamos lá contar para elas. Esse intervalo é o pior, ele é o mais longo da década. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos cinco. Vocês perceberam que temos no paredão a última representante do fundo do mar. Ou seja, ou começa agora uma reação marítima, ou é a vitória de um grupo sobre o outro. Uma guerra que já dura 93 dias e tantas surpresas, reviravoltas, viradas. No placar das eliminações, em que um time marca ponto quando tira alguém do outro lado, o deserto saiu na frente, 1x0. Fundo do mar virou, 3x1. Deserto virou de novo, 5x3. Fundo do mar empatou, 5x5. Mas o deserto sofreu também a deserção do Ricardo, que saiu para jogar sozinho. E 3 despedidas que não vieram através do paredão. Quando vimos, o deserto tinha apenas 3 de um total de 9 pessoas na casa. E depois da repescagem, 4 numa casa com 11. Eram minoria. Mas paredão após paredão, essa vantagem foi caindo. Agora, elas continuam sendo 4. Mas numa casa com 6 pessoas. Agora são o dobro. E a conexão entre as desérticas se tornou inabalável. Quanto desses resultados todos é fruto do indivíduo e quanto é fruto do time? E aqui está a Domitila no paredão. Exército de uma mulher só. O que já foi uma grande tropa, agora depende totalmente dela. Embora a gente saiba da força da Domitila, ninguém no BBB 23 voltou de tantos paredões. Ela esteve, inclusive, no paredão que eliminou a própria Larissa. As coisas mudaram tanto assim a ponto de fazer a história diferente dessa vez? Ou vamos ver a repetição do que aconteceu lá atrás? Ou simplesmente agora é a vez da Amanda, que não esteve na primeira disputa? Seja como for, é um momento decisivo na guerra que marcou essa edição. O que nesse planeta poderia ser mais distante do que o deserto do fundo do mar? Como se os decoradores da casa tivessem adivinhado a polarização que estava por vir. Se faço parte de um mundo, não posso viver no outro. Somos muito diferentes. Nós estamos certos. Eles é que estão errados. Parece familiar essa situação? E quem está de um lado acha impossível alguém querer a vitória do outro. Aí vocês vão me desculpar. Quem pode me proibir de gostar da Domitila? Essa mulher que transborda carisma. Símbolo de luta e de good vibes. Mistura de conhecimento adquirido nos estudos e os devaneios mais deliciosos. Quem pode me proibir de gostar da Larissa? Menina determinada. Que trouxe, ou trouxe, que se dane o verbo. Mas trouxe tanta coisa boa pra dentro dessa casa. E trouxe duas vezes. Entrou a segunda vez escolhida pelo público entre nove pessoas. Quem pode me proibir de gostar da Amanda? Que acha que é uma pessoa comum apenas. Se um dia foi, não é mais. E além de tudo, rainha da pista de dança. Nunca pare de dançar, Amanda. Eu me dei... O voto é automático. Apertou o dedo no computador, chegou aqui na contagem. Mais pessoas votaram. Ou mais pessoas se engajaram pra votar mais vezes. E o resultado tá aqui. Quem sai, não leva o prêmio. Não vai ser campeã do BBB. Mas pode ser o que quiser. Como diria a filósofa contemporânea mais querida da atualidade, você é farinha. Pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha. Acabou o fundo do mar. Quem sai hoje é você, Domitiba. É tua. É tua. Não chora, não chora. Foca que tem prova de liga. Foca que tem prova de liga. Já, já. Eu sei. Fica. Fala, galerinha. Vocês gostaram do discurso da Docement na eliminação dessa semana? Comente aí. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Eu estrelhei lendo todos os comentários e respondendo. E pra quem vai ser a torcida no Big Brother Brasil 2023, comente também. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.